Música Os ministros do STJ julgaram recurso repetitivo sobre o prazo de prescrição para a ação sobre o reajuste abusivo de plano de saúde. A decisão orienta mais de 4 mil processos sobre o tema que estavam suspensos. Os ministros da segunda sessão do STJ julgaram dois recursos especiais sobre prescrição de prazos envolvendo planos de saúde. O acórdão envolveu prazo para anular cláusula sobre reajuste e também prazo para entrar na justiça para pedir ressacimento de valores pagos de forma indevida, considerando a anulação de cláusula de contrato que previa o reajuste. O julgamento seguiu o rito dos repetitivos, em que o acórdão dos ministros serve de orientação para casos idênticos. Por 5 votos a 4, os ministros decidiram que não há prazo para entrar com a ação para contestar cláusula de reajuste de mensalidade em planos e seguros de saúde, desde que o contrato esteja em vigor. Quanto ao ressarcimento dos valores pagos, o prazo depende de quando o contrato foi assinado. Se tiver sido feito até 2002, o prazo é de 20 anos. Mas se foi feito depois de 2002, o prazo válido é de 3 anos. Isso porque é levado em conta o Código Civil vigente na data de início do contrato.